Uma noite fria dessa, a fogueira ajuda. Sim, com certeza, né, cara? Pra quem não tem uma casa normal que nem os outros, né, com banho de água quente, aí uma fogueirinha dessa nesse frio ajuda demais, né? A falta de roupa própria, a gente vai sobrevivendo. Hoje você considera que mora na rua? Sim, sim, eu tenho, em Brasil, eu tenho dois anos de moradia de rua. Dois anos, eu vim do Pará, pra cá, estudei, me formei, sou eletricista formado pelo Senai, abri o CNPJ, mas quebrei na pandemia. E aí eu vim tentando, tentando até que chegou uma situação a qual não tive mais condição. E acabei chegando em uma situação de rua, né, que eu sou PCD, né, minha perna é menor do que a outra. E aí, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né, pra não ficar no relento, a gente conseguiu fazer um barraquinho aqui, se vocês quiserem depois conhecer. Então a gente pode conhecer o local onde você dorme, onde você mora? Sim, sim, sim. Vamos lá? Esses materiais são pegos em toda a cidade. A gente vai juntando latinha, resto de máquina de lavar velha, a gente tem que fazer a seleção, televisões que não são mais utilizadas, né, a gente separa o que é plástico, o que é metal, o que é cobre. Aí você consegue mensurar o quanto que é possível tirar de dinheiro, de renda com a reciclagem? Olha, hoje, até então, eu consegui... Hoje foi bem fraco, né, porque chegou mais um, tipo assim, um descarte agora à noite. Eu consegui oito reais, que foi que eu me desloquei, fui no Ruizão, comi, né, comprei um sabonete pra tomar banho. Graças a Deus a gente consegue água no Sal das Artes, que o pessoal de lá libera pra gente. A gente pega nos galões, aqueles galões velhos de água mineral, né, enchemos, trazemos nos carrinhos, aí daí a gente toma banho. Quando tem o que cozinhar, a gente cozinha, né, e aí, às vezes, uma vez ou outra na semana, aparece o pessoal das igrejas pra fazer uma doação de alimento. Assim, a gente tá muito precisando de roupa de frio, né, que tá frio pra caramba. E assim a gente vai sobrevivendo. Não tem dia que nem comer tem. Bom, aqui, então, é o seu lar. Graças a Deus, né, pra quem já dormiu meses e meses, eu passei um ano dormindo em porta de comércio, sendo acordado com o pessoal que é o vassoura, hein, rapaz, levanta aí que a gente tem que limpar, né. Mas graças a Deus tá aí. Eu tô até conseguindo uma armadeira agora pra tentar finalizar, só que eu não consegui os pregos, né. E aqui são outras coisas que a gente vai aproveitando a reciclagem, né. A vida tem me ensinado que o que eu aprendo é minha riqueza, é meu conhecimento. Olha, eu sou formado em eletricista, predial residencial pelo SENAI, instalador hidráulico, noções básicas de mecânica automotiva, curso de segurança no trabalho, não sou técnico, tenho curso de segurança no trabalho, design arquitetônico, e consumo de consistência de energia. Fora que a minha categoria é AD, sou operador de caminhão múr, operador de empilhadeira, só que assim, a gente não consegue uma oportunidade, principalmente quando você se encontra na situação que eu me encontro. Poucas pessoas chegam assim, cara, eu vou ajudar essa pessoa, vou dar uma chance pra ele. Ao longo desse tempo na rua e da sua história, quais substâncias você já fez uso? Olha, eu comecei, na grande verdade, na cocaína. Aí fui na maconha, na maconha eu passei, aqui em Brasília chamam de merda, né, no Pará a gente chama de noinha, que é a pasta base de cocaína. E assim, atualmente, infelizmente eu tô no crack. Mas assim, como eu tô te falando, né, graças a Deus não perdi minha sobriedade, nem minha dignidade. Assim, eu uso? Infelizmente eu uso. Mas como eu falo, ah, tu usa o que foi, cara, tu bebe. Tu bebe, fica bêbado, faz besteira. Eu vou falar de mim. A gente caiu nisso por causa de um vazio. E pela, infelizmente, a curiosidade. Você tá aqui, pá, às vezes bebendo numa balada, aí aparece um outro que, não, experimenta. Cara, eu falo pra você que é jovem, adolescente, não experimente. Se alguém te oferecer, diga não. Entendeu? Porque no início, é maravilhoso. Mas, pela falta de controle psicológico, você pode chegar numa situação pelo caminho. E eu passei pela diversidade de quebrar na pandemia. Mas, o uso da droga contribui muito pra mim estar aqui hoje. Então, eu digo pra vocês, não vão nesse barco. Sai fora. Diga não às drogas.